Gente, se você quer uma dica de software aí pra fazer streaming, pra fazer live, OBS Studio é um software que eu super indico. Quando eu comecei a fazer lives em 2017, eu acho, se eu não me engano, eu usava o Xplit, né, que é um software mais básico aí e tal. E ele é um software pago e na opção, na versão gratuita, só transmitia até 720p, não sei hoje como é que tá, mas na época eu achei que ele era mais fácil de usar do que o OBS, aí não me interessei em aprender OBS e fui pro Xplit. Aí depois, né, em 2020, eu falei, não, agora eu vou, 2019, eu falei, agora eu vou usar, vou começar a usar o OBS. E, gente, no começo parece assim, ah, o OBS é muito difícil, não vou usar e tal. Mas vocês viram a live que eu tô fazendo aqui hoje, né? Dá pra fazer live com uma boa qualidade, você consegue colocar imagens, compartilhamento de tela, passar slides, um monte de coisa usando o OBS Studio. Então, é um software, assim, que eu super indico pra você utilizar pra fazer live. Ele é gratuito, 100% gratuito, então isso que é legal também. Muita gente usa aquele StreamYard, né, pra ficar com uma tela mais ou menos que nem essa daqui, né, que eu fiz hoje aqui, ó, com o nome da pessoa e tal, o tema da live. Então, muita gente usa o StreamYard pra fazer esse tipo de live. Só que o StreamYard é pago, né? Se você usar a versão gratuita, ele vai ficar logo do StreamYard ali embaixo, o que não é legal. Então, gente, use o OBS, é gratuito, tem um curso completo de OBS Studio aqui no canal, tá? Tem mais de 25, acho que já deve ter uns 30 vídeos de OBS Studio aqui no canal. Então, tem vídeo pra você fazer tudo o que você precisar dentro do OBS e o curso ainda, que é um passo a passo mesmo, do início ao fim de OBS Studio. Tá aqui disponível, gratuito no canal, só não aprende quem não quiser mesmo, tá? Então, por isso, eu indico e gosto muito aí do OBS Studio. E é isso, gente! Bom, se você ainda não me conhece, o meu nome é Kerlin Anbach, eu vou ficando por aqui. Mas antes, quero lembrar você de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Um grande abraço pra você e eu te espero no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.